Olá pessoal, aqui mais um videozinho de GTA, hoje temos aqui um videozinho de LIBERATOR Pessoal, eu acho que nunca vos tinha trazido uma corridazinha de LIBERATOR Por isso vamos lá pessoal, vindo por cima de GTA e está com um contacto, ai minha nossa Isto é chegando de desastre Bora lá O que é isso? O que é isso? Tem que ir para baixo? De sério, entende? Que nem? Isso é só isso Deixa eu ver aqui um minitinho Não dá para ver pessoal Caiu certinho Vamos lá embora, ainda quero confusões com eles Olha agora até quase na vira Vamos lá que nitroxelha bomba Aqui nas horas Só deve-se descurrar desdelibarei Normalmente isto que me costuma dar confusão Vou deixar de atacar por aí É certo Isso aqui dá confusão E se vê Isto está sem porcaria deixando Sempre Nem sequer falha Ai esse câmarazinho No gráfico tudo falha Ai 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 Tinha que ser tirado aqui para fora E falhei Eu falhei Falei Se afasta Ah Ah! Ganhou! Eia que cena meu povo! Muito corrida, foi muito rápido pessoal, tipo 2 minutos. Bom pessoal, fiz mais uma corrida, hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado pessoal. Foi bem diferente do que eu costumo vos trazer, mas curti muito pessoal. Muito fixe. Espero que tenham gostado pessoal, não esqueçam de deixar aquele like. O meu gostoso, o meu olé. Gostoso como vocês estarem pessoal. E assim não é o favorito pessoal. Comentem se gostarem muito. Compreendem-me para o seu gostado, isso vai ajudar imenso a divulgar o canal pessoal. Rumo aos 600 inscritos pessoal. Era tudo e fui! Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON